Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Dessa vez para o primeiro vídeo de 2023. Pois é, eu sempre começo os nossos vídeos agradecendo e hoje não vai ser diferente. Muito obrigado por estar aqui conosco assistindo um de nossos vídeos. Pois bem, hoje eu vou estar trazendo o conteúdo que vocês me pediram ou que vocês já vêm me pedindo há algum tempo. A Mauri, o que é melhor ou como você, ou qual conselho você me daria? Plantar sementes da rosa do deserto ou comprar uma muda já germinada? O que eu devo fazer? Bem, este assunto é um assunto que rende bastante considerações porque tudo tem vantagens e desvantagens. E nessa escolha de semear ou comprar uma mudinha também vai trazer vantagens e desvantagens. Se esse assunto lhe traz algum tipo de curiosidade, dúvida ou gera em você algum tipo de interesse, então eu lhe convido a ficar conosco aqui em nosso canal, descobrir ou aprender quais são as vantagens em semear ou comprar as suas mudinhas já formadas e a partir daí, então, poder escolher qual dessas opções é a melhor para você. Bom, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Caso não seja inscrito, ative o sininho e venha ficar conosco para aprendermos um pouco mais sobre rosas do deserto. E peço sempre uma ajuda, passe este vídeo adiante, faça com que essas informações cheguem a pessoas que, assim como eu ou assim como você, são apaixonados por essas plantas maravilhosas. Bom, mas chega de conversa, chega de lero-lero e vamos ao que interessa, que é saber um pouco mais ou aprender um pouco mais sobre as rosas do deserto. Vem comigo! Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta. São 15 segundinhos que passam muito rápido. Gente, eu não saberia lhe dizer quantas pessoas mandam mensagens para mim perguntando exatamente isso. A Mauri, eu estou começando e não sei se eu devo comprar as sementes ou comprar as mudinhas já germinadas. O que eu devo fazer? Você poderia me orientar? Qual conselho você me daria? Se fosse você, você preferiria fazer o quê? Plantar a semente ou comprar uma mudinha? Este é um questionamento que chega para mim quase que diariamente. E como eu disse no início do vídeo, essa escolha vai lhe trazer, obviamente, aspectos positivos e aspectos negativos. Seja que escolha for, ou seja, independente da semente ou da mudinha, você vai ter pontos positivos e pontos negativos. Tanto na escolha pela semeadura, quanto pela escolha de adquirir uma mudinha já germinada. Bem, então vamos começar pela escolha das sementes. Eu quero simplesmente plantar as sementes. Quais seriam as vantagens em escolher a compra da semente? Eu diria que a maior vantagem seria o acompanhamento ou a possibilidade de observar e, com isso, aprender e entender toda a dinâmica de germinação destas plantinhas. Ora, quando você pega uma semente e coloca no substrato, ou coloca no papel toalha, ou até mesmo na espuma fenólica, você tem a oportunidade de simplesmente ver a vida se transformar diante dos seus olhos. Você vai poder entender qual é o percentual germinativo que essas plantinhas têm. Você vai conseguir entender o que seria uma cotiledônia ou uma dicotiledônia. Você pode ver e pode perceber quanto tempo ela demora para começar a crescer e se desenvolver. De quanto em quanto tempo essa plantinha começa a emitir novos pares de folha. Como ela começa a engrossar o seu caldex. Você poderá acompanhar o crescimento de suas folhas. Você poderá acompanhar o crescimento dela propriamente dito. Com isso, você termina acompanhando também o seu desenvolvimento, que é exatamente a emissão de galhos em cada fase que esta planta venha a passar. Comprando as sementes, você tem ainda outras vantagens que talvez a muda já formada não lhe traga. Por exemplo, eu posso comprar sementes de flores dobradas. Eu posso comprar sementes de cruzamentos identificados. Coisa que, por exemplo, a muda formada não vai lhe oferecer ou raramente você vai conseguir encontrar. Então, por exemplo, vai ser muito mais difícil você encontrar uma mudinha formada oriunda de um cruzamento de duas flores negras. Já você vai conseguir encontrar mais facilmente este cruzamento em forma de sementes. Por exemplo, esta semente que eu estou na mão aqui é o cruzamento de uma P200 com uma viúva negra. Eu não tenho nenhuma mudinha deste cruzamento. E isso significa o quê? Isso significa que, através da escolha das sementes, você pode ter uma planta com uma flor muito mais interessante, muito mais bonita do que se comprar uma mudinha em um dos viveiros, em gardens ou até mesmo em produtores. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as mudinhas são oriundas ou elas são fruto de cruzamento de plantas simples. Ou, muitas vezes, são sementes importadas. Na maioria das vezes, big size, somalense ou a obesum pink, que é aquela obesum que tem a florzinha rosa, ou branca e rosa, ou rosa mais clara, ou rosa mais escura. Mas, dificilmente, a gente vai conseguir de uma mudinha dessas que a gente já compra é semeada, uma flor amarela, rajada, escura, uma flor diferenciada. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas, eu diria que seria muita sorte. Ainda falando em sorte, se você comprar uma semente e tiver sorte, você ainda pode ser agraciado com uma plantinha que tenha uma anomalia benéfica. Como assim, Maurinho? Uma anomalia benéfica? Sim, existem algumas anomalias benéficas que terminam valorizando a sua planta. São anomalias genéticas que vão fazer com que a sua planta valha mais. Como, por exemplo, você pode comprar uma semente e dar sorte de nascer uma cristata. Ou, quem sabe, uma variegata. E, com isso, você vai ter uma planta diferenciada por um custo extremamente baixo. Esta é uma outra vantagem que tem que ser levada em consideração. Então, plantar ou optar por plantar as sementes, de fato, vai trazer uma série de vantagens, caso esta seja a sua escolha. A Mauri, então, é muito melhor, pelo que eu estou vendo, plantar a semente, não é verdade? Bem, não é bem assim. Na realidade, escolher mudinhas já formadas também tem uma série de vantagens. E quais seriam essas vantagens, a Mauri? Pois bem, nós sabemos que, se você optar pela semeadura, significa que, querendo ou não, você vai correr o risco de ter ou se submeter a um percentual de germinação. Ou seja, não significa que, se você comprar 10 sementes, você vai ter 10 mudinhas. Algumas dessas sementes podem simplesmente não nascer. Você vai estar sujeito a um percentual de germinação. E isso, muitas vezes, acontece. Por quê? Porque as sementes são mais sensíveis. Você vai ter que regá-las com uma certa frequência. Às vezes, você trabalha. Não tem como dar tanta atenção. Nesses casos específicos, talvez, comprar uma mudinha já um pouco maior seja muito mais vantajoso ou, em alguns casos, torne, inclusive, este hobby viável, digamos assim. Bom, quais são as outras vantagens que nós temos em adquirir uma mudinha já formada? Se você comprar esta mudinha em um viveiro, em um garden, perto da sua casa ou na sua região, você ainda tem a possibilidade de escolher esta mudinha. Então, você vai poder escolher, por exemplo, mudas que estejam maiores, ou seja, mais desenvolvidas. Mudas que tenham mais ou menos galhos, como nós podemos ver essas daqui. Então, algumas terão mais galhos, outras terão menos galhos. E isso é bem interessante, por quê? Porque se você está buscando mudinhas para, daqui a algum tempo, poder fazer enxertos, você já vai poder escolher a mudinha que tenha um galho só. Se você está escolhendo uma mudinha para que simplesmente venha a lhe dar flores, você já vai escolher uma mudinha que tenha mais galhos. Com isso, você não vai depender da sorte. Porque se você optar pela semeadura, nós não sabemos, de fato, qual será a plantinha ou quais as características que essas plantinhas oriundas ou vindas das sementes vão ter. Se você comprar a sua mudinha, você pode escolher como ela será. É para cavalo? Um hache. É para florir? Bastante galhos. Você ainda pode ou tem a possibilidade de escolher plantinhas que tenham um formato, não é? Mais interessante, que seja uma planta mais exótica como essa que nós estamos vendo aqui. Então, são vantagens que também devem ser consideradas. Existe ainda um outro fator. A germinação da semente, na realidade, é um dos desafios que devem ser alcançados. Na realidade, depois que a semente germina, eu costumo dizer que, de fato, começam os maiores desafios. Então, muita gente não tem paciência de pegar uma plantinha como essa, bem pequenininha, e esperar que ela venha a crescer e se desenvolver, fica ansioso e, às vezes, não sabe como cuidar dessas plantinhas, molha demais, molha de menos e isso termina fazendo com que essas plantas muitas vezes morram e, com isso, a gente vai terminar experimentando uma frustração muito grande que faz com que, às vezes, inclusive, a gente termine desistindo, abandonando a ideia de levar adiante este hobby, que seria ter ou cuidar de rosas no deserto. Então, como nós podemos ver, existem vantagens e desvantagens, seja na escolha das mudinhas já formadas ou na opção de comprar sementes. Ah, Mauri, você falou de uma coisa ou você falou de outra, mas eu continuo na dúvida. E agora? Eu compro as sementes ou eu compro as mudinhas? Bom, eu vou lhe dar a minha opinião pessoal, eu vou lhe falar o que eu fiz. Vamos lá, como foi que eu fiz? Na época, eu simplesmente fui em alguns hortos, fui aqui em alguns gardens e adquiri, se eu não me engano, duas ou três plantas, não me lembro muito bem, e tive a oportunidade de adquirir algumas sementes. Na época, eu comprei 100 sementes e foi, talvez tenha sido o melhor, hoje eu posso afirmar que foi a melhor escolha que eu fiz. E por que essa foi a melhor escolha que eu fiz? Primeiro, porque eu não gastei muito. Segundo, porque eu tive a oportunidade de acompanhar esta plantinha em todas as suas fases de crescimento, como nós já falamos aqui. E em terceiro, porque realmente eu pude, diante desse acompanhamento de ver essa planta crescer, compreender toda a dinâmica dessa plantinha, desde a sua colocação no substrato até a sua mudinha formada propriamente dita. Depois, com o passar do tempo, eu adquiri também algumas mudinhas e terminei deixando que essas mudas viessem a crescer, terminei deixando que essas mudas se desenvolvessem e viessem a florecer. Bom, o que aconteceu? As mudas que eu comprei, que geralmente me diziam que era isso, que era aquilo, não surtiram muito efeito. Eu tive muitas plantas de flores rosas que terminaram se transformando em cavalos, então, ainda assim, valeu muito a pena. E as plantas que eu escolhi, ou as sementes que eu tive a oportunidade de escolher, terminaram me gerando flores lindíssimas, flores de pétala dupla, de pétalas triplas, o que me trouxe uma felicidade muito grande. Isso tudo fez com que meu olhar diante dessas plantinhas mudasse muito. Então, o conselho que eu lhe daria seria exatamente esse. Compre algumas sementes e se tiver um horto perto de sua casa, tente comprar pelo menos duas ou três plantinhas de tamanhos diferentes. Você pode comprar uma planta que seja um pouco menor, uma planta que seja um pouco maior ou uma que seja já bem adulta, quem sabe. Desta forma, você vai ter acesso, você vai ter contato com essa planta em todos os estágios de crescimento e desenvolvimento ao mesmo tempo. Enquanto você semeia, enquanto você planta as suas primeiras sementes, você já tem uma plantinha que é uma muda formada, você já tem outra plantinha que é uma planta enxertada e quem sabe você já tem uma planta adulta que já esteja inclusive florindo. Ter essas plantas em estágios diferentes de desenvolvimento vão lhe possibilitar um aprendizado muito maior e muito mais rápido do que simplesmente ter uma plantinha pequena e ter pulado um dos estágios ou simplesmente ter apenas a semente e ter que esperar no mínimo um ano para que essa planta venha a germinar, crescer e a emitir a sua primeira florada. Mas seja qual for a sua escolha, sementes ou mudinhas, a única coisa que eu posso lhe dizer é que você vai se apaixonar. E tenha certeza que essas plantinhas vão lhe causar um impacto tão positivo e dificilmente você vai conseguir ter apenas uma ou duas plantinhas. Na realidade, se prepare ou separe um espaço na sua casa porque essas plantas tornam-se praticamente que um vício e nós vamos adquirindo uma, depois outra, depois outra, uma branca, uma amarela, uma vermelha, uma matizada, uma mais gorda, uma mais magra, uma mais alta, uma mais baixa e quando nós nos percebemos ou quando nós nos damos conta, nós já temos 20, 30, 50, 100 plantas. Mas isso é muito bom porque essas plantas só nos trazem, acredite, felicidade. Bem, o assunto de hoje foi tentar esclarecer ou tentar mostrar para vocês que a escolha entre sementes e mudinhas formadas, seja que escolha for, é uma escolha assertiva. Eu não diria que o melhor é a semente ou o melhor é a mudinha. Eu diria que o melhor é você experimentar, cultivar as rodas do deserto, independente de que sejam mudas ou que sejam sementes. Todas elas têm, como eu falei durante o nosso vídeo, vantagens e desvantagens. Esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero ter contribuído, mesmo que um pouquinho, com o seu aprendizado, com a forma de você enxergar e ver esta planta maravilhosa que são as ademias ou as rosas do deserto. Espero que o aprendizado deste vídeo possa fazer com que você faça a escolha mais assertiva para o seu caso em particular, que nem sempre será igual à escolha de João, de Maria, minha, e isso é extremamente natural. Alguns vão preferir as plantinhas, alguns vão preferir as sementes. E tem que ser desta forma mesmo. Gente, vou ficando então dessa vez por aqui, mas antes eu tenho, é claro, que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços e para quem for guloso, como eu, como as nossas pequenas plantinhas, que são pequenas, mas são gulosas, aviso logo para todas elas, para mim e para você, que já não engana mais ninguém que é guloso também. Muitos, mas muitos beijos, muitos abraços, todos eles recheados, todos eles cobertos com tudo aquilo de melhor que exista no universo. Sempre é isso que nós desejamos para você, ou seja, o melhor. Sempre deixamos também dois vídeos aqui para vocês, e vamos inclusive deixar um mostrando como é feita a semeadura, o plantio das sementes, para que você entenda como é este processo, e no outro nós vamos estar falando sobre cuidados básicos, também com essas plantinhas maravilhosas. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam, caso queiram, e depois deixem um comentário aqui para mim, o que vocês acharam. Ficou alguma dúvida? Me pergunte aqui que eu vou ter o maior prazer em ler e responder. Muito bem, então vou ficando por aqui, mas já vou deixar o nosso próximo encontro marcado. Quando, Amaury, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives, que nós sempre fazemos às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas no horário de Brasília. E aonde vai ser esse encontro? aqui em nosso canal, é claro. Gente, fiquem com Deus, até a próxima e bye bye.